Boa noite. Boa noite. Tá, tá, tá. Boa noite. Boa noite! Minions! Tem muitos outros vilões no mundo. Eu vou ser o melhor vilão de todos. A CIDADE NO BRASIL Você realmente acha que o Piharinho pode ser um vilão? Eu sou muito malvado. Minions! 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 Hora de atacar! Minions! Esse vai ser o fim de tudo. Vocês gostam de bater nos pequeninos, não é? Eu sou mestre do Kung Fu. Eu ensino a vocês. Minions! Porra! Agora, que é isso? Minions! 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 O que é que eu quero fazer? Que tal serbafo de uma luta justa? Minions, mandem praça! Minichabby! Minichabby! Minichabby!